Golpe contra a imagem do Congresso. Um estudo da Organização Transparência Brasil concluiu que os parlamentares brasileiros são os mais caros do mundo. O minuto trabalhado aqui custa ao contribuinte 11.545 reais. Por ano, cada senador não sai por menos de 33 milhões de reais. O custo anual de um deputado é de 6.600.000 reais. Os valores gastos com o Congresso causam ainda mais espanto quando comparados a países mais ricos que o Brasil. Se fizermos a média dos custos de deputados e senadores, cada parlamentar no Brasil sai por 10.200.000 reais por ano. Na Itália, 3.900.000 reais. Na França, pouco mais de 2.800.000 reais. Na Espanha, cada parlamentar custa por ano 850.000. E na vizinha argentina, 1.300.000 reais. E esse custo se repete nas assembleias legislativas. E o pior exemplo está aqui em Brasília. Cada um dos 24 deputados distritais custa por ano quase 10 milhões de reais. E os vereadores Renato, no Rio e em São Paulo, cada um sai por pelo menos 5 milhões de reais. E os contribuintes brasileiros, Cláudia, são os mais pacientes. A pasta de mim...